Vamos ver o que é que o Facebook aqui diz Parece que estamos Parece que estamos live E agora Já apareceu-te aí algum convite João, no Instagram? Eu já enviei o convite Então deixa-me ver Porquê que ainda não tenho aqui o convite João Está a dizer vídeo em pausa Deve ser Está a dizer vídeo em pausa do teu lado? Ok Curioso Eu acho que é a rede aqui de casa Pode ser a minha Pode ser a minha Ou então o meu telemóvel, quem sabe Vamos só dar uns segundos Aqui no Facebook Se entretanto alguém se juntar Pode ir colocando uma pergunta Pode ir colocando um comentário O que lhe parecer bem Sobre Olha, o meu telemóvel agora não está a responder Que engraçado Antes de entrarmos lá Estávamos a falar da tecnologia Não era? Deixa ver o que se passa com o meu telemóvel Para Para o live no Instagram Agora apresento o ecrã preto Como é que faz o meu live no Instagram Quando o tema é Além do olhar Olha, curiosamente Há aqui Que já abriram Ao Instagram No Instagram Eu agora estou No Instagram O minha app do Instagram Está a reiniciar Tenho um ecrã branco O símbolo do Instagram À minha espera E entretanto Temos alguém aqui a juntar-se No Facebook Vejo aqui o número 3 Que imagino que sejam 3 pessoas Neste momento A acompanharem-nos Então peço Ponham só um ok Ou um thumbs up Se o som e o vídeo Estão a fluir E a chegar bem Ao vosso lado Peço que possam escrever aí Nos comentários Neste vídeo Neste live Do Facebook Que o som e o vídeo Estão ok E isto enquanto Fazemos um compasso De espera Para que o meu Telemóvel E a app do Instagram Dê sinal de vida Para que possamos Também entrar live No Instagram Entretanto Enquanto isso Não acontece Avançamos E apresento A ti João E apresento também O episódio de hoje Que eu reparei Que puse um 8 Quando era um 7 Hoje é o 7º episódio Da Greenlight Other Choice Conversas ao vivo E também podcast Conversas sobre A experiência humana E como podemos Saborear a vida Com mais simplicidade E o tema para hoje O ponto de partida Para a conversa É Além do olhar Como ver Além do olhar E Olhamos apenas Será que Passamos uma grande Parte do tempo A especular O que está Por detrás Do que vemos Então como podemos Ver Além do olhar Como Ter Ou fazer Outro Olhar E Ver E connosco Temos o João Delicado Já somos amigas Há algum tempo E o João Além de formador Coach Terapeuta É também autor Quer no seu blog Ver Para além do olhar .blogspot.pt É assim João E João Parabéns Porque eu só Agora recentemente É que percebi Que este teu blog Alcançou Mais de um milhão De visualizações É assim um número Bem redondo Bem interessante O João Tem Neste seu trabalho Tem também Contribuído Para a rubrica De rádio Que também Deu origem A um livro O Vale a pena Pensar nisto Que eu recomendo Que possam Escutar Ou então Até adquirir O livro Mais a mais Agora que estamos Nesta época Natalícia E virar de ano Pode ser uma Bela prenda Para alguém E João Eu tenho escolhido Pessoas Que não só Tenho contato De alguma forma E algumas Tenho como amigas Como tu E tenho escolhido Pessoas Para estas conversas Em que eu reconheço Que no seu percurso De vida Tenho feito Outras escolhas Outras escolhas Diferentes do normal Outras escolhas Diferentes Do que outras Pessoas fazem Bem, caramba Do pouco Que eu sei de ti Que acredito Que tens muito Mais em ti Do que aquilo Que eu sei Tens aqui Umas quantas Outras escolhas Tu formaste-te Em arquitetura Em filosofia Também estudaste Na universidade Pontifícia Gregoriana Em Roma E se bem me lembro Eu vou ali Uma altura de vida Em que ponderaste Seguir a vida Religiosa A vida de clérigo E depois Orientaste E descobriste O teu caminho Para o que estás A fazer agora Como formador Terapeuta Coach Pode só começar Um pouco por De onde é que vieram Essas outras escolhas O que é que estava Presente em ti Para essas outras escolhas Que foste fazendo Ok Olha Por acaso Aproveito para dizer Que houve uma pessoa Que me escreveu Em privado Portanto não sei se Vou omitir o nome Porque não sei se ela Queria ser Vida Certo Mas deixa uma pergunta No meu Instagram Que é O que te moveu A seguir este caminho E curiosamente Acho que vou encaixar Já agora logo De início Porque parece De encontrar A tua pergunta Inicial Porque eu na verdade Fiquei a perguntar-me Qual seria Este caminho A que ela se referia Porque eu tenho Feito Muitas escolhas Como tu disseste E muito bem Olha Assim Resposta curta É Eu acho que tenho Feito as melhores Escolhas Em função Do Do nível de consciência Em que eu estava Em cada fase Portanto Olhando a minha história Sinto que É um olhar Reconciliado Na medida em que Eu sou capaz De olhar para o João De há 20 anos Para o João De há 15 De há 10 Ou de há 5 anos E ver que Não sabendo tudo Como não sei agora Também Como é óbvio Não sabendo tudo Fiz a melhor escolha Possible Naquele momento Da minha vida E era A escolha Melhor possível É um bocadinho A minha lógica A filosofia Do melhor possível Um dia pode ser Que escreva um livro Sobre a vida Do melhor possível Parece muito bem Sim Entretanto Estava aqui curioso Se no Instagram Já está ativo Não Ainda não João Eu estou aqui A procurar ver O que é que O telemóvel No mostra Porque já Só estou a ver Em pausa Em pausa Em pausa Quando for Eu depois aviso Está bem Enfim Não sei se queres Que eu aprofunda Um bocadinho A minha resposta Talvez possa ajudar Algumas pessoas Sabes Ou acredito eu Por também me lembrando Tu a certa altura Partilhaste E não sei se foi Num workshop Em que eu participei teu Dos programas UBI Que fazias E talvez Vais continuar a fazer Depois podes falar Um pouco mais Sobre isso Mais adiante Eu lembro-me Tu teres trabalhado Por exemplo Na função pública E convenhamos Por exemplo Os dois pais De uma instituição Diferente Daquela em que Tiveste Mas também se pode dizer Que fizeram O seu trabalho Passaram as suas vidas Na função pública E é uma escolha Pouco habitual Sair da função pública Para fazer Outra atividade E por diferentes escolhas Estares a fazer O que tens Estado a fazer agora E É isso Sim Por acaso Tocas num tema Que eu tenho Pensado E tenho falado pouco Está que tem um episódio Assim Lá de trás Talvez Talvez eu consiga Concretizar a pergunta E ajudando Algumas pessoas Com a tua partilha Talvez Que é Olhando agora Para trás Porque também Antes já falámos De Diferentes Olhares Forma de ver Diferente Pode vir a partir De um nível De consciência Diferente E no ponto Em que estás agora No teu percurso De vida Olhando para trás O que é que vês Que te ajudou Naquela altura A fazer outra escolha Isso é a pergunta Sim Belíssima pergunta Olha Eu costumo dizer Que a vida me fala Através de Cheios e de vazios Cheios Vazios no sentido Em que Pode impulsionar Pela alegria Pela paixão Pela vontade De construir Pela vontade De avançar Pela esperança Que abre Não é? Ou por vazios No sentido De Olha De ser uma experiência De desânimo Desilusão De decepção Sei lá De Falta de motivação De dias Entre uma coisa e outra Nós temos informações Que a vida nos vai dando Ofrecendo Como pistas Preciosas E então Na altura Eu acho que A vida me foi falando Através mais dos vazios De Ainda não é bem Isto é interessante Isto é bom Aliás Eu reconheço Que várias vezes Me senti rodeado Das melhores pessoas De um ambiente Muito favorável Confortava No sentido Em que Era bem acolhido Era admirado Era reconhecido E eu Pessoalmente Cá dentro Sentia Ainda não é isto Ainda não é aqui E então Esse movimento Eu tinha que ser honesto Comigo mesmo E avançar Para outro Horizonte Portanto A dar-me Força Para enfrentar O risco Que era Eu não sei bem Para onde vou Mas preciso de ir Uau Uau Isso Sabes De imediato Me traz Alguma da minha experiência Não só individualmente Quando fiz o Primeira vez O Caminho de Santiago Mas também agora Com os programas Que como tu sabes Eu tenho entrega Com a Greenlight Transformation Walk Porque acontecem Exatamente momentos Como esse A pessoa sabe Que precisa de ir Sabe que é muito Importante para ela Ir E quando te falo Do ir É ou fazer o caminho Ou criar uma direção Uma mudança Na sua vida E ela ainda não sabe Muito bem o como E sente-se De certa forma Sente-se vazio É o que É o que consigo Reconhecer e observar É o que consigo ver E quando dizes isso João Depois Os passos Que se seguiram Imagino Tiveste Diferentes Olhares E diferentes Partilhas A acontecer Sim Para já De base Sinto que fui Sempre Favorecido Pelo apoio Da família Acho que tiveram Muito Muito suporte Deram muito suporte Muita paciência Muito apoio Mesmo Nunca senti falta De nada No sentido material Sinto que sou privilegiado Nesse sentido Portanto Não arrisquei Como muitas pessoas Arriscam às vezes Sair do seu Suporte financeiro Para Para uma outra Outra vida Outro contexto Em que não têm Esse suporte E às vezes precisam De Ir muito lá abaixo Para voltar a subir Mas Felizmente Não Felizmente Não passei por isso Felizmente E sinto que Fui encontrando As pistas Que precisavam Em cada momento Ok Eu conhecendo Como te conheço João Imagino Que encontrar As pistas Foi Em alguns momentos Com diferentes Sentidos Nós Antes mesmo De entrarmos Em live Estavas a falar De algo Que Aprendeste Numa formação Em teatro Com teatro E Decidiste Experimentar Por em prática Queres contar Esse episódio Agora? Sim Sim Quanto Estava a pensar Aqui Na nossa conversa Foi assim O primeiro episódio Que me veio à memória E achei que era Ele a pedir Para ser contado Exato E Em tempos Estive num grupo De teatro Com Com os atores João Reis E Ligia Roque Grandes amigos E com uma sinergia Espetacular E Na altura Propuseram um exercício Que envolvia A exploração De três centros vitais A cabeça O coração E as entranhas E a proposta deles Era Que nós Agíssemos Caminhássemos Falássemos A partir de cada um Dos centros Portanto Durante Durante aquela aula Andámos a experimentar De uma maneira De outra Depois às tantas Também acrescentámos Umas imagens Portanto Imagina o que é Por exemplo Caminhar com fogo Na cabeça Ou caminhar Com uma pedra No coração Ou caminhar Com uma bigorna Nas entranhas E esta estimulação Era suficiente Para alterar De facto O caminhar Que nós estávamos A praticar E alterar A perceção Da realidade E eu Entusiasmado Com este exercício Cheguei a casa Na altura Estava a morar Num sétimo andar E como habitualmente Fui pelas escadas E então pensei Já que vou pelas escadas Vou aproveitar Para caminhar Em função Dos três centros vitais E subir as escadas Assim Bom E para a minha surpresa Para a minha confirmação Foi que de facto Havia três caminhares Diferentes Em função Do centro Que eu Que eu ativava Ok Então Imagina Caminhar com a cabeça A mim sugeriu-me Olhar Para o número Dos andares Que eu estava A subir Olhar para o pavimento E a estereotomia Do pavimento O recorte Das pedras Olhar para Os números Foi isso que me surgiu Pois Experimentar Caminhar com a coração A mim sugeriu-me De repente Dei por mim A pensar nos vizinhos Que estavam naquele andar Olha, neste andar Eu vizinho tal e tal Quando chegar a casa Vou encontrar esta pessoa Ou outra Ou seja Uma conexão Muito mais A nível Das pessoas E das relações Finalmente Quando experimentei Caminhar com as entranhas A experiência foi A minha atenção Foi toda Para a minha musculatura E para o movimento Do corpo A subir as escadas E portanto Pela primeira vez A concentração Foi para dentro E A perceção Do dobrar O pé Do alçar O joelho Do balançar Do apintar E do E da força E da força A levantar-me Nas escadas Isso Foi uma experiência Muito gira Porque me deu Deu-me esta perceção E comparação De que nós Vemos diferente Em função Do lugar De onde Vemos a realidade Sim Acredito 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 Profundamente Nisso E é interessante Como através Dessas experiências Chegaste a um lugar De Não sei se Aumentares A tua perspetiva Ou aumentar A tua consciência Sobre O que é que a realidade Realmente pode ser Como tu também Estudaste Programação Neurolinguística Estudaste Aliás Praticas No teu dia-a-dia Pelo que eu Apercebo Existe ainda Muito E nós conhecemos Até pessoas Que se focam Muito nisto Em distinguir Alucinação Especulação Interpretação Fundada Com base No que seja Observável E realmente Observação Descritiva Daquilo que só É observável Sem entrar Em especulações Sobre o mundo Interior Ou sobre o que é que pode Estar por detrás Do que alguma pessoa Diz ou fez Ou não disse Ou não fez E como nós No lançamento Deste episódio Temos ali Aquela nuance De Só especulamos O que está por trás Do que vemos Realmente Tens encontrado Na tua experiência Do dia-a-dia Seja profissional Ou só Na esfera pessoal Tens encontrado Pessoas Que ainda estão A aprender Naturalmente Sobre Desenvolver Esta competência De por um lado Olhar para dentro Como estavas a falar Por outro lado Distinguir Quando olham Para fora Sim Sim Acho que Esse é o caminho Do desenvolvimento pessoal Ou pelo menos É a base Do desenvolvimento pessoal E é a base Das pessoas Que acompanho Seja no âmbito Do coaching Ou do De gestágio Em psicoterapia Que estou a fazer De facto Dizíamos há pouco Enfim Ainda antes de iniciarmos Que podemos cair Cair na tentação Do olhar arrogante Que pressupõe Que a realidade É o que ela Percebe ou vê Podemos cair Nesta volevade Considerar Que o que eu vejo É a verdade Ou é a realidade Com letra grande Sim E isso se torna-se um problema Porque depois há um conflito De realidades Em qualquer relação Em que entremos Eu tenho a minha realidade Tens a tua E agora Pumba Cá estamos nós À agulha A discutir Qual é a realidade Quando na verdade Nós temos É muita Carga de perceção E muitos filtros Que estão no meio Da nossa perceção Vemos a realidade A partir de olhos De lentes Diferentes Como tão bem Explica a PNL E portanto Esses filtros Condicionam Aquilo que nós percebemos Da realidade Nomeadamente Enfim Através de um mecanismo Da psicologia Que é a projeção Em que nós Basicamente Vemos mais A realidade Que projetamos Do que a realidade Que é projetada Com isso Estás a querer dizer Por exemplo Que Sejam dois amigos Dois colegas de trabalho Ou alguém Numa família Ao falar Comentar E interpretar Coisas Pode na realidade Estar a projetar Ou aquilo Que ela receia Nela própria Ou aquilo Que ela deseja Ela própria Mas no fundo Algo que Vem a partir dela E projeta No outro Como é que Uma pessoa Pode Ver De uma forma Clara Limpa E perceber Que isso está A acontecer Que ela está A projetar No outro Aquilo que na verdade É Dela Entre aspas Olha Primeiro Uma atitude De humildade Em vez de partimos Da arrogância De eu tenho razão Ou eu quero ter razão E eu quero vencer Esta batalha Pela A partir de um ponto De vista Da humildade Um ponto De partida Da humildade Que é Dizer Olha O que eu vejo Ou o que eu penso Que vejo É isto E fica aqui Com data de validade Porque Pode ser que Daqui a uma semana Eu tenha que rever A minha maneira De ver a realidade Ok E portanto Como é que eu posso Acertar isso Primeiramente Com a ajuda De outros olhos Isso é Assim É um recurso Precioso Quando podemos Perguntar a outro Se vê o mesmo Que nós Para isso Convém Ter boas relações Ou relações De confiança Com quem Possamos Verbalizar O que vai cá dentro O que nós Interpretamos E pôr à consideração Do outro Para que o outro Também nos apoie Ou nos questione Para irmos mais fundo Na realidade Que achamos que vemos Isso De imediato Traz em mim Dois pensamentos Duas ideias Neste momento Uma é Falaste em ter razão E para mim De imediato Surge o pressuposto O ligado À intenção Da pessoa A pessoa Que quererá ter razão E validar A sua visão A sua perspectiva Das coisas E a sua visão Da realidade No fundo Ou a pessoa Tem a intenção De se conectar Com a outra pessoa E de descobrir Em conjunto O que é que realmente é Como é que está E o que é que as duas Podem fazer A partir dali Quando falas Em humildade E obrigado Por falares nisso Olhando Para este nosso mundo Porque acabou De me surgir À mente Um ou dois políticos Em particular Que habitam Este nosso mundo Agora A humildade Para ti É uma qualidade Útil Adequada À visão A ver as coisas De outro prisma Ou a ver As coisas De uma forma Que ajuda A vida A avançar Sim Claramente Sim Humildade É um pressuposto Essencial Para ver A realidade Sem humildade Estamos a ver A tal projeção Que fazemos Sobre o mundo E portanto Podemos Chegar ao ponto De alguns políticos Ou quem diz políticos Diz outras pessoas Que andam por aí Claro Podemos chegar ao ponto De projetar nos outros Gente que está aqui Para nos servir Por exemplo Gente que está aqui Para Estar alinhada Com os meus Objetivos Ou com os meus Propósitos Para a minha vida E não Enquanto pessoas Em si Que Têm a sua vida autónoma Que têm a sua vida Independente E que têm os seus Sonhos e projetos Então eu posso Usar as outras Pessoas Eu posso Estar A servir-me delas Ou então Ao contrário Posso Estar ao serviço Delas E posso Também contribuir Para as suas Sons e para os seus Projetos E se faz lembrar Outra coisa Também já falaste Em arrogância E eu partilhei Contigo uma mini história Que partilhei agora Só a frase essencial Dessa história Em conversa Com uma pessoa Há uns tempos atrás Mediante a forma Vou dizer Convicta Com que essa pessoa Afirmava a sua visão Da realidade O que me surgiu Naquela altura Foi curioso Oito bilhões Pessoas no mundo E a forma certa De ver Fazer É a tua Curioso É claro Que o momento Era intenso A minha energia Na voz E a forma Como o disse Foi diferente Daquela que eu disse Agora Isto para dizer Que falaste Em arrogância Não é A pessoa E eu vejo Claramente Que naturalmente Como aquela pessoa Em concreto Aprendeu A ver A viver A fazer E a estar Neste mundo Daquela forma Ela cresceu Com aquele paradigma Ela cresceu Com aquela forma De ver as coisas E com aquela Moldura mental Literalmente A pessoa acredita Que o mundo É ou devia ser Da forma que ela o vê E ainda agora Estou a ver Um vídeo Comecei a ver Um filme Aliás E puse em pausa Tem a ver Com os Conmen Como se fala Muito nos Estados Unidos da América Os Burlões Que procuram Dar a sua Visão do mundo Para dar a volta E fazer um esquema E habitualmente Enganar alguém Ou para receber Dinheiro Ou para receber Outra coisa E houve uma frase Ali que ficou E surgiu agora Que é As pessoas Veem Aquilo em que Acreditam E aquilo em que Querem acreditar É como que A pessoa Vê o que quer ver E vê para validar A visão que já tem E a proposta Que estás aqui a fazer E que eu concordo E subscrevo Obviamente Faz também parte Do meu trabalho E da minha abordagem É essa humildade E até Força Coragem De nos questionarmos De questionar A nossa visão Do mundo E convidar Outra pessoa A partilhar Se vê As coisas Da mesma forma Que nós Naquele momento Do tempo Isso também é outra coisa Que eu tenho observado Algumas pessoas Viram uma coisa No momento Na altura Da sua vida E cristalizaram Naquela visão Naquela perspectiva E depois carregam Aquela visão cristalizada Ao longo dos anos E tu falaste Num pormenor Que por mim É pormaior Que é Amanhã Eu posso ser convidado A revisitar E rever A forma como estou a ver Agora e que estou a partilhar Contigo Para mim Isso também seria Flexibilidade O que é que tens O que é que tens Aprendido Com estas tuas Observações Olha Primeiro Estava-me É um clássico Que eu de vez em quando Já tenho referido Por isso Algumas pessoas Já conhecem Scott Peck O autor Do Caminho Menos Percorrido Ele Põe Exatamente Destas Qualidades Da flexibilidade E da revisão Da Da nossa Perceção Da realidade Como um Princípio De sanidade mental E É aliás Um critério Possível Para classificar Quem está No lado Da sanidade mental E quem está Do lado Da insanidade mental Que é Quando nós já não somos Capazes Quando não somos capazes De lidar com a realidade E não queremos lidar Com a realidade Nós estamos A caminho Da insanidade mental E Isso pode ser Uma classificação Interessante Também para Para darmos Mais importância A sanidade mental No sentido em que Ela não é Só exclusiva Daquelas pessoas Que estão no hospital Psiquiátrico E com Problemas graves A sanidade mental Está aqui À nossa volta Está nos nossos Familiares Nos nossos Colaboradores Nos nossos Checos Nas instituições Está em todo lado Está nos governos E nos Nos políticos Eu ainda hoje Me lembrei Que não é Só necessário Uma aldeia Para educar Uma criança Também Para a sanidade mental E curiosamente Isto surgiu-me Na caminhada Que fiz hoje à tarde Para a sanidade mental De cada um de nós É necessário A comunidade E surgiu-me Também A propósito De estar a passar Numa escola E no dia Portanto 22 de dezembro De 2020 Estarem crianças E adolescentes Na escola E automaticamente Surgiu-me Mas A escola Não acabou já Será que Esta coisa Da flexibilidade Curricular Alteraram as datas Das férias Será que São atividades Extracurriculares E comecei A procurar Encontrar O que é Que estaria ali A acontecer Na minha curiosidade E isto para me levar Ao lugar de Nas comunidades De aprendizagem Como o José Pacheco Tem tão bem promovido E criado fundações À volta do mundo Esta noção De A crença No antigamente E isso perdeu-se Um bocadinho Aprendia em comunidade Ela recebia As diferentes visões E perspetivas Desde o senhor Carpinteiro Até à florista Até Ao condutor Do autocarro Quem quer que fosse E essa noção Da sanidade mental Nos dias de hoje Que estamos a viver Com a Covid A pandemia E todas as restrições Parece ter-se subido Assim de Não sei se subiu De importância Ou se foi o foco Começou a dar mais atenção E mais tempo A esse aspecto O que é que te parece? Sim Quer dizer Quando Quando a vida Cove No seu ordinário No seu cotidiano Dia a dia E tudo está Mais ou menos Em função Do que se pensa Ser normal Uma certa normalidade É o que se chama Normalidade Também Todas as tensões Estão adormecidas Ou conseguimos Adormecer Seja com entretenimento Seja com vícios Com hábitos Afinal Algum género Que deixem As tensões Adormecidas Ou mais Mais contidas De alguma forma Até aí Tudo bem Só que Quando vem Algo de impactante Algo de disruptivo Algo que vem É um terremoto No fundo É um terremoto Na nossa Estudida Que tem afetado Mais pessoas Em particular Do que Um Transversal Mas tem havido Faixas da sociedade Particularmente afetadas Por isso Essas pessoas Estão sujeitas A uma tal pressão Que se há Algo Embaixo Que estava Por revelar Ou por Assumar À superfície Encontra Nesta Disrupção A oportunidade De aparecer E de se manifestar E de se manifestar E isto Inclui a sanidade Ou a insanidade Mental Quem já Fazia a sua higiene Mental e espiritual Consegue viver isto De uma forma Mais suave E percebe A distância Que há Entre a realidade E o que acontece Em relação Ao modo Como a pessoa Acontece Na realidade E a pessoa Percebe Pode cavalgar Na realidade Com alguma suavidade Como quem aprenda A galopar Num cavalo Ou então Se a pessoa Já tinha Algumas inconsistências E já estava Um bocadinho Desligada De si própria Quando há Uma disrupção Destas Tudo isto Havana Estremece E eventualmente Desmorona Portanto É natural Que a saúde mental Seja um tema Que está mais vivo Do que nos últimos anos Claro Claro Percebo-te E surge em mim Que dentro Da minha abordagem Que eu vejo Muitas ligações Em comum Com a tua A pessoa Realmente Está como Dizeste no início Está a tomar As melhores decisões Que pode Naquele momento Da vida Está a fazer O melhor Que pode Com o conhecimento Que tem A informação Tem disponível Os recursos Interiores Tem disponíveis E nesse sentido Acredito que O sistema Dela Está sempre Ao serviço Dela Percebendo Por exemplo Como estás a dizer Agora Em que patamar É que aquilo Que está por baixo Em que patamar É que pode Não sei bem Qual é que é a palavra Mas em que pode Vir ao de cima Pode mostrar-se E isso por vezes Acontece Quando a pessoa Se desenvolveu E aprendeu Cresceu Em que agora Tem mais recursos Para lidar com algo Que está cá E pode ser E pode ser Uma inconsistência Pode ser Outra Outra situação Ambígua Pode ser Alguma discrepância Que estava a acontecer Antes E que ficou ali Contida Ou então Pode ser Por eventos disruptivos Externos Como estás a falar Deste momento Em que vivemos Seja qual for Uma destas formas Eu tenho Observado Mais pedidos De ajuda Tenho observado Mais pessoas A procurarem Manter a sua Assinado mental Seja com Psicoterapeutas Coaches Ou com outra profissão Mas agora Surgiu-me esta última Que aconteceu esta semana E vou partilhar Porque acredito Que faz sentir No nosso tema Falei ao telefone Com um senhor De Já com mais De 80 anos Que me disse Que tinha sido Professor académico Viajou muito Ele acho que falou De cerca de 700 cidades Pelo mundo inteiro E que Também muito honestamente Me disse diretamente Eu com esta idade Eu já não vou mudar Eu não vou mudar O meu estilo de vida Eu não vou mudar Quem eu sou Eu não vou mudar Como é que eu faço As coisas E eu assim Ok A partir daqui Para ajudar alguém Ou para descobrir O que é que a pessoa Pode fazer diferente Para estar bem Ou para ter mais escolhas Parece que a pessoa Está muito clara Com a sua intenção O que é que acontece Ele também ofereceu A sua visão Porque ele já sabia Acredito eu O que é que funcionava Com ele Ou o que é que funciona Com ele Porque deu exatamente O exemplo De no início da pandemia No primeiro confinamento Ali por março de abril Ele foi abaixo Com mais isolamento Menos interação social Menos coisas para fazer E nem foi a falar com alguém Nem foi a fazer outras coisas Nem a meditar Nem ir para o ar livre Quando era possível Ele não sei muito bem o contexto Mas acabou por ir Cerca de um mês e meio Para a Alemanha Onde tem família Percebi que seriam filhos Mas também não foi com a família Ele diz que passou um período De mais ou menos mês e mês e meio A partilhar Uma parte do dia-a-dia Com a ex-mulher E o namorado dela Em que ele estava Num apartamento Estava livre Então ele dormia Estava num apartamento Mas depois partilhavam Um momento juntos Jantavam juntos Passavam algum momento Da tarde juntos E aquele Ele até falou assim Num espírito de comuna Naquele sentido Percebi eu De isto lá está Diferentes perceções Diferentes visões Mas percebi eu Que no espírito de partilha De comunidade De interação social Ele aí Sentiu-se outro E a energia dele E o ânimo Tudo ficou Nas minhas palavras Equilibrado E percebi que ele estava A saborear a vida De outra maneira Quando isso deixou De ser possível E agora com o final de ano Coisas não ficou Um dificilamento E ele outra vez A ir mais para baixo E ele disse-me Claramente Ó João Já sei o que é O que é que é Mas se o João Souber De uma associação De um sítio Onde eu possa ir E até pagar alguma coisa Mas poder interagir E estar com pessoas Tipo está feito E eu Cá para mim Pois O que é que eu vou fazer Ele já sabe Qual é a solução Ele já tem a visão Ainda por cima Acredita piamente nela E teve verificação Na prática Pela experiência De que esta forma É o que funciona com ele A interação social E mais a mais Se formos também Para aquele estudo De Harvard O estudo longitudinal Que continua Há quase 80 anos Sobre o suporte social E importância Da qualidade Das relações próximas Ele está a ter A confirmação Dessa Da sua visão Que é pela interação social Que consegue estar bem Dentro de tudo isto Diferentes pessoas Acreditam em diferentes coisas Têm diferentes perspetivas Há quem possa estar A escutar A nossa conversa agora Ou mais tarde Quando o podcast Estiver disponível E Pode estar a questionar-se Pois Mas eu estou a ter O exemplo De como a minha vida Corre mal De como as coisas Nunca Nunca me saem bem De como tenho Não tenho sorte nenhuma Etc Como já falámos Antes de projeção O que é que uma pessoa Pode de fora Dizer Fazer Por alguém Que está a ver A sua vida A correr mal E acredita Que a vida Vai continuar A correr mal Olha Talvez seja Um dos exercícios Mais exigentes Para as nossas carreiras Olha Já apanhei Já tive clientes Em muitas situações Agora acredito E também um bocadinho Em ressonância Ao senhor Que tu Ouviste Que recebeste Queria dizer uma coisa Que é A partir do momento Em que a pessoa Vem procurar ajuda Vem procurar O apoio De um profissional Que eu não sabe Há pelo menos Uma parte Dela Que está confiante De que é possível Melhor É possível Viver melhor É possível Viver com mais liberdade É possível Outro nível Ou outro estilo de vida Pode ser Que na sua Enfim No seu modelo Mais Mais habitual Esteja descrente E esteja desesperançada E esteja Eventualmente desesperada Mas se Fazer-se Movimento De ir procurar ajuda É porque Há uma parte Que está Lúcida Está sã Está E aliás Não é nada de estranhar Porque pelo menos No meu entender Qualquer pessoa Seja ela quem for Tem dentro dela A essência E a essência Não adoece Não é passível De doença Porque está fora Fora de todas Estas condicionantes E portanto Em último caso A maneira de ajudar Alguém Num estado Assim Muito Muito Baixo Digamos assim Seja a nível De estado emocional De estado de espírito Ou o que quisermos chamar A primeira coisa é Nós vamos falar Com essa Parte Que vai ter connosco Nós vamos falar Com essa parte Que tem esperança E que quer fazer alguma coisa E que quer arregaçar as mangas Mesmo que Seja a outra A aparecer mais vezes Nós vamos É ter que aguentar Durante um tempo Aquele embate Com a máscara Que a pessoa Encontrou Para lidar Com a realidade E no caso Pode ser uma máscara De pessimismo De vítima De impotência Etc Mas Portanto A pessoa vai se apresentar Várias vezes Com essa máscara Até ao momento Em que ela perceba Que Ah Espera aí Esta pessoa Parece acreditar Em algo mais Do que esta máscara Então Antes de tudo Se o fizermos Nós estamos A ligarmos Com o que Possibilita A mudança E a transformação Na pessoa Fizeste lembrar Um dos meus mestres O Stephen Gilligan Também Já ouvi-se falar dele Já o vais acompanhando De alguma forma E ele Tanto no Transcampo em San Diego Em 2014 Lembro-me dele dizer E depois mais tarde Na Holanda Em outros lugares Também já ouvia Voltar a dizer o mesmo O meu trabalho É ajudar Esta pessoa Que me procurou Deprimida Chamemos-lhe Maria O meu trabalho Não é ajudar A Maria Deprimida O meu trabalho É ligar-me Com a Maria Pelas tuas palavras Com a essência Da Maria Porque a Maria Também é A Maria Alegre Também é A Maria Esperançosa Também é A Maria Duvidosa Também é A Maria Confiante Também é A Maria Desconfiada Também é A Maria Curiosa E viva E a Maria Tem tudo isso nela E isso lembrou-me Houve um texto No teu blog Que me chamou a atenção E isso lembrou-me Esta nossa partida Lembrou-me este texto Que eu vou ler Umas palavras Pode ser? Ok Ele começa assim Se Tivesse uma disciplina De empatia na escola Teríamos certamente Várias semanas De aulas Dedicadas Ao olhar Lembra-te Quantos olhares Já te olharam? O olhar amoroso De quem quer o melhor Para ti O olhar envergonhado De quem precisa De se esconder O olhar opaco De quem está A pensar noutra coisa O olhar ausente De quem está Noutro lugar O olhar julgador De quem te vê De quem te vê Por detrás da cortina Das suas exigências Preconceitos Ou julgamentos O olhar embevecido De quem te idealiza E espera de ti O que nem a própria pessoa Se dá A si mesma O olhar enraivecido De quem está fora de si O olhar desconfiado De quem te receia Como ameaça O olhar ansioso De quem espera O pior O olhar curioso De quem espera Conhecerte melhor O olhar vivo De quem quer muito Brincar contigo O olhar mentiroso De quem o desvia Antes que seja apanhado Há olhares e olhares E o texto continua E o texto continua Com estas palavras E com isto Estávamos a falar Antes Surgiu-me a pergunta Que é assim Meio inspirada Naquelas perguntas Do Daniel Oliveira A pergunta que me surgiu é O que é que ainda Não vês em ti Que os outros veem? Olha Estou numa fase De exploração Da minha interioridade Em que eu Estou mais Enfim Claro que estou mais avançado Do que nunca Também Isso tem Que ser grato E reconhecer Ao mesmo tempo Sinto que há muito caminho Para fazer E há pessoas E há pessoas que já me veem Com um coração Grande Como eu Penso que não me vejo A mim próprio Um coração Que vive só A paixão Que vive só Do fogo Que vive só Da essência Por assim dizer E se calhar Às vezes Ainda me vejo Muito nublado E a precisar De lidar Com Dias nublados E dias de chuva Mas acho que Enfim Apesar de tudo Lido com isso Cada vez mais Pacificamente Um bocadinho Como dizia A cada vez mais Habituada Que a valgar As oscilações Do dia a dia Mas pronto É isso Às vezes Há pessoas Que falam de mim De uma forma Que o próprio Irmão vejo Ok Obrigado Pela partilha E isso De imediato Surge uma Me lembra uma pergunta Que foi uma outra pessoa Mas aqui Ela não enviou Para ti Enviou para mim Quando eu pedi Perguntas Para fazer ao João Delicado Eu também vou Ficar com o nome Da pessoa Por ela não Falou expressamente Para dizer o nome dela A pergunta Que ela fez foi Qual superpoder Tens E gostarias De distribuir Por todas as pessoas Com quem te cruzas É uma pergunta Pequenina Olha Mas é engraçado Não sei quem é que Fazer essa pergunta Mas deve Me pinhe-se a minha mente Ou então Está ligada Aqui ao campo É engraçado Porque ainda ontem Tive a resposta A essa pergunta Foi? Olá Estava Já não sei Onde é que estava Estava nas minhas Coisas do dia-a-dia Algumas Nas minhas Petinas E veio-me a pergunta Se eu pudesse Ofrecer uma prenda A todas as pessoas O que é que eu oferecia? E a resposta Vem-me assim Muito clara Foi Eu gostava De oferecer O maior nível De consciência O que pode parecer Uma coisa Um bocado abstrata Não é? Porque O maior nível De consciência É que é isso Não é? Mas é É o reconhecimento Enfim Claro que nós Maioritariamente Na maior parte das vezes Nós queremos oferecer Aquilo que é bom Para nós Às vezes É verdade Também oferecemos Prendas Que são Para nós Não tanto Para a pessoa Mas pronto Acho que esta é uma Prenda Às vezes Há essas prendas Que são meio Torcidas Mas neste caso Acho que é uma Prenda De interesse Universal Que é Quem nos era Livrar algumas pessoas Do sofrimento Em que vivem Ofrecendo-lhes Uma compota Uma dose Qualquer De consciência Sim Que elas pudessem Beber de manhã Como quem Bebe um copo de água E põe Uma esgotinha De consciência Ali E depois No momento Seguinte A ter este Diálogo Da pergunta E da resposta Sim O que me veio Foi Bem Tu já trabalhas Nisso Não é verdade Portanto Ok Acho que já Já estou aí Já estou aí Sim Ajuda-me agora A acompanhar-te Precisamente Por Como temos Diferentes visões E perceções E quando eu falo Temos Não só apenas Nós os dois Todas as pessoas Que nos estão A escutar A acompanhar Neste momento E quem está A ouvir Mais tarde Lembro-me Particularmente De uma pessoa Que num programa Da Greenlight Transformation Walk Me disse Que já estava Bastante consciente De alguns De alguns De alguns Mecanismos Menos da família E eu Conhecendo Como conheço Consigo imaginar Que com esse Esse potezinho De compota Não é? De maior consciência Imagino eu Que associas Algo A essa maior Consciência Na tua visão O que é que Acreditas Que a pessoa Iria fazer Ou pode fazer Com essa maior Consciência Para honrar Assim as minhas Referências Preciso só De Claro Força Sim, sim A tua biblioteca Por trás Enquanto estás Aí a mostrar Olha que bom Ainda bem Que mostras Porque quero Primeiro Fazer este anúncio Que é isto no Instagram Não vai a lado nenhum Hoje A tecnologia Está Está A seguir o seu caminho Mas obrigado Por mostrares Isso Porque há pouco Fizeste uma referência De um livro Que se eu bem Registei Foi do Scott Peck O caminho Menos percorrido É isso? Vou escrever aqui No chat Aqui da live E esse estás A mostrar agora Podes mostrar outra vez O título e o nome Da Awareness É isso? Awareness De Anthony de Melo Anthony de Melo Boa Assim também registro aqui Para quem está A acompanhar agora Ou para quem vai ver Mais tarde Olha Quem me conhece Sabe que eu sou Super fã Deste livro Deste senhora Da obra deste senhor Em geral E deste livro Em particular E ele Ele Leva O tema Da consciência Para a eternidade Então Uma coisa Que eu lhe diria E eu Enfim Vou Experimentando Seguir um Pinheta Límite É No caso Dessa pessoa Eu percebo O que ela quer dizer Ou seja A pessoa percebe Que No entender Dela Já vê o suficiente Para entrar em ação Mas não sabe como Entrar em ação Algo assim Deste Já Portanto Eu percebi Que ela já tem Consciência De que faz Certas coisas Em automático E que são Coisas E reações E emoções E tudo mais Diferentes Do que ela gostaria Imaginam-se Uma situação De Ela Com um familiar Num determinado Contexto Numa determinada Discussão Naquele tom de voz Com aquela energia Na conversa Imediatamente Dispara Reage E imagina Aquela pessoa Que parte Para cima Que parte Para cima Pode ir ao ponto Do insulto Ou de apontar O dedo E entrar naquela Dinâmica Por vezes Bastante familiar E agora Como também Chegamos ao final Do ano Com momentos Familiares Se alguém Estiver a passar Por esse momento É sempre Uma boa altura De enviar uma mensagem E partilhar Com alguém Seja com amigos Para desabafar Ou para procurar Um suporte social Ou seja Com um profissional Seja connosco Ou com outra pessoa Mas esta pessoa No fundo Percebi que estava Em modo automático Percebi que estava Com aquela reatividade Percebi que não tinha razão Na forma como as coisas Aconteciam E queria sair Daquele padrão Não sabia Como Pois Olha Eu acho que é aí Que entra Nós estamos a falar Da fronteira Penso Na minha opinião Estamos a entrar Na fronteira Entre a inteligência Emocional E a inteligência espiritual Ok E é Que é aqui Uma mudança De patamar Enquanto Estamos na inteligência Emocional Nós estamos a tentar Ser mais Mais ágeis Seja a reconhecer Seja a aceitar Seja a gerir As emoções Ora Na inteligência espiritual Acontece exatamente O mesmo Mas Noutro nível De consciência Que é Reconhecer Na frase De um par de Do avesso A maneira Como nós vemos A realidade E também Inverte Põe do avesso A maneira Como nós vemos Este tipo de desafio Que é Enquanto eu acreditar Que sou um ser humano A ter uma experiência espiritual Este tipo de Tensões De dificuldades De guerrilhas Emocionais Seja fora Seja dentro de mim Elas vão ganhar Uma proporção Com um enorme impacto Na minha Na minha qualidade de vida Se eu Pelo contrário Se eu me vejo Como ser espiritual Ter uma experiência humana Então Eu primeiramente Sou a essência Sou o ser espiritual Que também Está nesta Experiência humana Em que Na experiência humana Tem esse desafio Mas repara A diferença de escala Que a coisa ganha Quando o teu centro É outro É uma bocadinha A diferença entre Quando se fala Terremotos Se distingue O epicentro Do hipocentro Enfim Agora Espero não me espalhar Com os termos Mas O hipocentro É o centro Verdadeiro Do terremoto A partir de onde Se origina Todo o choque A onda de choque O epicentro É o ponto Mais próximo À face da terra Onde isso Está a acontecer Portanto À face da terra Da superfície Da superfície E o hipocentro Poderá ser o core A origem Das origens Ok Entre um e o outro Há uma grande Diferença Onde é que Nós pomos os pés Neste terremoto Que possa estar A continuar Espera que agora Isso traz-me Uma grande Pergunta Que é Levando isto Para a nossa Experiência humana Tu estás a falar De A pessoa E O que te fizer sentido Fala Isto foi o que eu captei Foi o que surgiu em mim Estás a falar De Trazendo isto Para a experiência humana Nós podemos estar A ver o visível O que está à superfície E chamar-lhe de epicentro E tu estás a fazer A proposta De De certa forma Ver o invisível Que será o hipocentro Que pode ter A origem Portanto Da origem Do epicentro Mas estar Num nível Que Se me escapa Aos sentidos Diretamente observáveis E Como eu tenho Tido experiência De alguns Com algumas pessoas Que ajudo E como tenho vindo A aprender De certa forma É possível Observar o invisível Agora Pôr isso em palavras Ou ajudar outra pessoa Assim de uma forma Direta e rápida A ver da mesma forma O invisível Que eu estou a ver Isso pode não ser Assim tão fácil Ou tão imediato Pelo menos É essa a proposta A fazer De abrirmos espaço Para ver o invisível Ver o hipocentro E a partir daí Acontecer o quê? Sim Tu Fizeste uma coisa Engraçada Tu Pugaste na metáfora Para Para lhe dar Uma outra utilidade Sim Mas Perfeito Perfeito Sim É engraçado Sim Olha Acho que há uma parte O que me está a surgir Agora é E a partir do António de Naldi Do seu aborda Enquanto eu Enquanto eu Ainda reajo Automaticamente Ainda Estou a Faz um espaço Desmesurado Ou seja Com impacto Desmesurado Em que eu Me deixo Embrulhar E fico enredado Nas minhas Historinhas E Bom E etc É porque ainda Não estou a conseguir Ver para além do olhar Ou seja Ainda estou Demasiado Apegado A história Demasiado Apegado A superfície Agora A reutilização Da metáfora Ainda estou muito ligado Ao epicentro E não Ao hipocentro Certo E portanto É uma pessoa Que diga Eu já tenho A consciência Plena Dos meus padrões Mas ainda Não consigo Desligá-los Ou lidar Com eles De outra maneira É porque a pessoa Ainda não se ligou À sua essência Ou ainda Outra maneira De dizer a coisa Há um texto Que eu publiquei Há tempos No blog Que é Interessa mais Sobre a relação De casal Mas pode Interessar sobre Qualquer relação Sim A questão essencial Que eu ponho É Aquilo que diferencia Uma relação Que salta Para o abismo Ou que salta Para outros patamares A diferença é Se eu falo A partir Das feridas Ou se eu falo Das feridas Uma coisa é Se eu falo A partir das feridas Eu estou a me identificar Com as feridas Eu sou ferida Eu sou uma pessoa Magoada Eu sou uma pessoa Que está a precisar De ser Assercida Daquilo que perdeu Que está a precisar De ser recuperada É uma pessoa Que está estragada No fundo Quando eu me identifico Com as feridas Eu sou uma pessoa Estragada Entregada Agora Se eu falo Das feridas Eu estou a deslocar O meu centro Para o outro lado Isto é O que posso dizer Para mim mesmo Eu sou a essência Antes de tudo E sou capaz De aceitar A minha experiência Humana Que inclui as feridas Inclui Inclui Não sou as feridas Ora Só esta mudança Perspectiva É o tal Voltar do avesso É o tal Mudar Mudar o paradigma Posso passar Olhar para as feridas Com Com compaixão Com alguma Enfim Com amor Com Qualquilo que eu preciso Para me curar Exato E se não curar Também Não Não afeta Na essência Exato A minha essência Continua Sem dor Sem ferida Sem Porque a essência Apenas existe E Isso faz lembrar Duas coisas Na verdade Uma frase Da Silvia Inguiliga Também relacionada Com isso Que é Como é que se pode Ferir luz Hum Uau Olha Muito giro Agora precisaste Lembrar Uma expressão Que eu aprendi Há uns anos Há uns anos De fazer De fazer voluntariado Para a Sicília Com refugiados Meio-ditariamente Francófilos E eu Nunca tive francês Na vida Decidi pôr-me A ter explicações De francês Para poder Falar com eles E a certa altura Apareceu uma experiência Uma expressão Uma expressão Que eu achei Genial Que eu espero dizer Mais ou menos Fiel ao francês Normal Que é Un coup de pé Dans le Que quer dizer Um golpe de espada Na água Na água Um golpe de espada Na água E eu achei aquilo Tão Tão Uau 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 Quando eu me localizo Dependendo de onde eu me localizo Eu fico Ou Sujeito E Fragilizado E Agora não está a ver a palavra Mas Fico exposto Aos perigos Aos ataques Aos ameaças externas Mas se eu me localizo A partir da minha essência Então Os golpes de espada São como Dolpes de espada No mar Na água No rio Podem As pessoas Podem fazer o que quiserem Que não me atingem Está tudo bem Sim Sim Tudo o que antes Era um problema Deixa de ser um problema Sim A espada O golpe na água Pode tocar-me E Eu continuo a água Eu retomo Eu continuo na minha essência Sim E entretanto Diz Para lembrar o Bruce Lee Para quem quiser pesquisar Na Youtube Tem Bruce Lee tem um vídeo Curtíssimo De um minuto ou dois Sim Be like water My friends Be like water Exatamente Obviamente Ele usa Sabedoria oriental Se não me engano Virá Do Do Tal Do livro Tal Provavelmente Que é esta metáfora Também genial Que nós Somos Somos como água E portanto Ou podemos ser como água E E no sentido em que Nós Sim As circunstâncias Vão nos levar a bater Na realidade De várias maneiras De vários ângulos E com várias intensidades Mas se nós formos água De facto Na nossa essência Nós vamos aprender A flexibilidade E a arte De dançarmos com a vida De uma forma Que não nos vai magoar Vamos adaptar Às circunstâncias E vamos sair Ilesos Com a nossa graça natural E com a graça divina Que nos compõe Sim Deixemos aproveitar Para partilhar A Rita Aleluia Não sei se conheces a Rita Ela comentou aqui No chat No Facebook É a diferença Que faz a diferença E se eu Pude aperceber-me O comentário surgiu Quando referiste Exatamente A diferença De ver Como essência A partir daquela existência Espiritual Ver as feridas E poder observar As feridas E falar das feridas Em vez de me identificar Com as feridas Olha, João Já estamos aqui Com mais de uma hora De bela conversa E pela energia Que eu estou a sentir Nós continuávamos aqui Os dois embalados Pela noite dentro Querendo preservar Quer a tua energia E merecido descanso Quer também da minha E de quem nos está A acompanhar Vou propondo Que vamos encerrando Entre alguns minutos Está bem? Talvez uns 5, 7 minutos A conversa E faço-te aqui uma Iria, tenho uma última pergunta A última pergunta final Que eu tenho feita A todos os convidados E convidadas E aproveito também Já agora Para quem tem acompanhado O próximo episódio Que não pode acontecer antes Vai acontecer no dia 29 de dezembro 29 de dezembro Terça-feira Pela mesma hora 21 e 12 Vamos ter A última convidada De 2020 Antes de começarmos O novo ano E portanto Antes dessa última pergunta João Quero-te Convidar A fazer assim Uma espécie de Uma espécie de Fast answer Respostas rápidas 3, 4, 5 perguntas Que me possam surgir E algumas eu tenho aqui Também anotadas Que me pareceram bem De anotar Pode ser? Estou curioso Com o que é que os nossos Inconscientes Vão produzir Para este momento Olha A primeira A primeira é Do que te celebrares agora O que tens aprendido Sobre ti Olhando os outros Tenho aprendido Que sou composto De toda a natureza humana Que vives nos outros Boa Uau O que não Como imaginas o mundo Daqui a 5 anos? Um mundo eventualmente Mais Desarrumado Que o atual Mas eventualmente Mais encontrado No sentido De nos desafiar Individualmente E coletivamente A refazer As nossas Fundações Enquanto humanidade Ah Boa Sim Gosto Gosto E Diz-me também O que vês tu Nos teus olhos? Sim O que o vejo Nos meus olhos? Sinceramente Me olho nos olhos Ah Também pode ficar Para mais tarde Às vezes Às vezes É mistério Vejo mistério Mistério Uau E não é tão bom Não é tão bom Ter esse espaço O espaço de Curiosidade Mistério O que é que está Aqui por trás Outra 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 Eu sei que tal como eu também aprendeste e praticaste teatro de improviso com os improváveis O que é que viste a ser improvisado que seria útil ao mundo? Diz-se especificamente durante o curso ou em geral? Sim, em geral. O que é que viste a ser improvisado que seria útil ao mundo? Olha, neste momento o que me vem é encontros improvisados com desconhecidos Ah, uau E estamos abertos a quem encontramos de uma forma que nos permita conectar sem julgamento Sem expectativas e com generosidade Uau Obrigado, obrigado Então agora sim a última pergunta E depois vou passar também a palavra para encerrarmos este nosso momento A pergunta é Qual green light, luz verde, darias a quem está à espera para avançar? O que é que dirias, o que é que farias àquela pessoa que está à espera da green light para avançar? Eu diria para experimentar, dar o primeiro passo Para experimentar, permitir-se caminhos não planeados e eventualmente inesperados A ver o risco muito desconhecido Sim, 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 gosto, gosto Parece-me assim uma das chaves douradas, uma das pérolas desta conversa Que para mim teve várias Se agora pudeste, já também perguntaram aqui como é que podem ver o vídeo desde o início Respondo agora aqui a toda a gente Podem assim terminar esta live O vídeo vai ficar disponível na minha página greenlight.joaom.pombeiro Então podem voltar a ver o vídeo desde o início E como no Instagram desta vez não deu Fica para mais tarde Vou ver se ainda consigo fazer o upload do vídeo para o Instagram Mas por agora pelo menos aqui no Facebook vai ficar João, antes de irmos e antes de também poder dizer Diz-me uma coisa, João Onde é que as pessoas te podem encontrar? É por aí É por aí Cruzamos aí no meio da rua Eu sei que pelo menos podem te encontrar através do livro, não é? Do Vale a Pena Pensar Nisto Te podem te encontrar no teu blog, na tua página de Facebook Algo mais? Para não gerar expectativas, queria dizer que tenho a agenda cheia Portanto, não consigo integrar-me com pessoas no atendimento individual E portanto, tenho-me preocupado em oferecer tempos como este Que são disponibilizados gratuitamente E que as pessoas podem encontrar nas redes Sim, tenho o Facebook por base Tenho o blog por base Tenho o Instagram O YouTube E tenho o SoundCloud Onde tem a gravação de uma série de palestras Boa Que estão lá acessíveis para qualquer pessoa 24 horas por dia 7 dias por semana Boa, boa Ótimo, ótimo É também no SoundCloud que vou começar a carregar o podcast Então, diz-me, através de João Delicado Ou ver para além do olhar Sim Ok, boa Boa Bom, obrigado João Muito obrigado Antes de irmos Tens alguma pergunta para me fazer? Uma pergunta final? Olha, qual é que foi A luz verde mais brilhante Que já recebeste nestas entrevistas que tens feito? Ui Nestas Nesta luz verde mais brilhante Sabes que eu estou mesmo muito Daquela que tu disseste E se bem me lembro também se relaciona com As palavras que outra pessoa partilhou Que é o dar o passo É dar o passo de Percebermos como seres humanos Primeiro que realmente ninguém tem uma bola de cristal Antes e para o futuro Ninguém sabe o que é que vai acontecer Daqui a um, dez minutos Quanto mais daqui a dez anos E há tantos exemplos disso Nós podemos querer fazer previsões Criar algoritmos e programações Para prever o futuro E às vezes chegamos lá próximo Às vezes chegamos lá próximo Às vezes até através dos belos processos da imaginação Se nós olharmos para filmes de há 30, 40 anos atrás Muitas coisas que estão naqueles filmes Vieram a tornar-se realidade Sejam naves espaciais Ou sejam gadgets Que nós utilizamos hoje na ponta dos dedos Na boa Eu ainda estou à espera que sejam inventados aqueles secretos Do regresso ao futuro É não é assim a pairar Eu estou à espera do teletransporte Eu estou à espera do teletransporte Para assim chegarmos ao outro lado E há muita imprevisibilidade Como o caminho de Santiago E outras experiências nas nossas vidas Nos mostram Quer a pessoa queira ver ou não Quer a pessoa esteja com o nível de consciência Ou de certa forma, entre aspas, preparada Para ver ou não A vida é imprevisível E se eu der o passo Tal como estavas também a propor De expor ao desconhecido De descobrir o que é que vem adiante Assim que dou o passo Depois de dar o passo Eu experienciando Posso aprender E continuar a dar os passos Na direção que eu quero E como tem sido muito Alguns momentos tem sido penoso Noutros momentos tem sido triste Ver pessoas que continuam a limitar-se Mesmo sabendo que está a doer Mesmo sabendo que estão a passar algum sofrimento Ou porque estão a comparar socialmente Ou porque têm uma alta expectativa Para aquelas próprias Ou porque estão a cobrar muito E estão a pôr muito peso aos seus ombros Inclusivamente estão a pôr aos seus ombros Responsabilidades que não são suas Ou são de outras pessoas Ou foram outras pessoas Que passaram para elas Mas não são suas E se a pessoa puder assim Alinhar e ficar mais leve Se isso dá uma forma A ajudar a dar o passo Acho que é um bom ponto de partida Sabendo que ela pode E ela consegue Lidar com o que quer que aconteça Ela pode, por exemplo, agora Neste momento Olhar para trás para a sua vida E reconhecer nela própria Tudo o que já aprendeu Tudo o que já ultrapassou Todos aqueles momentos difíceis Seja o primeiro dia na escola O primeiro dia no trabalho Ou o primeiro dia numa relação A coabitar no mesmo espaço E, por exemplo, nestes meses Com a realidade Da forma como tenho estado Com as restrições que temos tido Pode ser apenas a minha visão Mas parece-me que algumas pessoas Tiveram o convite A redescobrirem-se E a redescobrirem como é que é Coabitar com alguém E quem está sozinho Se calhar foi coabitar consigo mesma Por isso, sim Dar o primeiro passo Tem sido uma luz bem brilhante Uma luz verde bem brilhante Outras têm sido A pessoa permitir-se Outras têm sido A pessoa perceber que Tem os recursos dentro dela E pode aceder aos recursos E às competências Que a ajudam A avançar e a dar o passo Outra, também ligada com esta Tem sido A pessoa aprender a comunicar com ela Comunicar com o seu sistema Chamemos-lhe inconsciente Intuição Corpo Qualquer nome que a queiramos dar Inclusivamente a essência Quando aprendemos a comunicar Com a nossa essência Eu às vezes gosto de chamar Aquela sabedoria infinita Que já estava cá antes De eu começar a ter pensamento racional Porque é essa sabedoria infinita Que faz o meu corpo funcionar O meu coração bate Os pulmões respiram Fazer o movimento que fazem Para o ar entrar e sair E tudo acontece Fora do meu esforço consciente Racional Há que dar assim Um agradecimento Uma palmadinha nas costas Obrigado Ao que está cá dentro A fazer isso acontecer E a partir desse ponto O passo que se dá Pode ser bem mais leve Bem mais firme Também E até por vezes com alegria É isso que me surge Olha aqui Para partilhar só rapidamente A Anabella Santos Partilhou que já viveu isso Na Greenlight Eu estava também a falar Da experiência que falámos antes E a Rita Aleluia Falou de É um mistério a ser desvendado Com muita curiosidade E aceitação Não é? Com o simbolozinho Do coração Eu acredito que sim Rita Eu acredito que sim Isto é um mistério a ser desvendado Com curiosidade E aceitação João, obrigado Obrigado pela tua pergunta agora Obrigado Pela tua presença Por teres dito sim Ao meu convite E a te dispor A este espaço Sim Bem que no fundo Díamos ver o que é que a conversa Nos trazia Para onde é que fluía E que se falamos outra vez em breve Que conseguimos encontrar oportunidade Mesmo sabendo teres uma agenda Bem preenchida Nas próximas semanas E nos próximos tempos Mas se não for nestes dias Então que em 2021 Possamos então ir Ou tomar o nosso café Ou fazer uma caminhada Aí na tua zona Muito bem Fica combinado Agradecimento do convite Foi um prazer estar aqui Contigo Enfim Sem ver Quem esteve connosco Mas agradeço também Isso Isso mesmo Obrigado João E a todos Um até já Próximo episódio Então dia 29 de dezembro Terça-feira Às 21h12 Aqui no Facebook E se a tecnologia Ajudar Também no Instagram Live Um até já Um abraço João Obrigado Um abraço Obrigado Um abraço